Para todos nós, o Salvador que é o Cristo chegou, o Salvador que exigou. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus um canto novo. Dia após dia anunciai sua salvação, aniversai a sua cor entre as nações, e entre os povos diversos seus prodígios. Dá-lhe a glória que é devida ao Seu nome. Hoje nasceu para todos nós, o Salvador que é o Cristo chegou, o Salvador que é o Redentor. O Céu se rejuíe, escute a terra, aprova o mar com o que vive em suas alas. Os campos com seus frutos rejuvirem E escute as florestas e as malas Hoje nasceu pra todos nós O Salvador que eu mesmo sem dor O Salvador que eu mesmo Agora é o Espírito da santidade Pois ele vem para julgar a terra inteira Governará o futuro com justiça E os povos julgarão com lealdade Hoje nasceu pra todos nós O Salvador que eu fiz no Senhor O Salvador que eu fiz no Senhor Hoje nasceu pra todos nós O Salvador que eu fiz no Senhor O Salvador que eu fiz no Senhor Na segunda leitura A graça de Deus traz a salvação a toda a humanidade Ouçamos Leitura da carta de São Paulo a dia Caríssa A graça de Deus se manifestou Trazendo salvação para todos os homens Ela nos ensina a abandonar a impiedade E as paixões mudanas E a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade Aguardando a feliz esperança E a manifestação da glória do nosso grande Deus E Salvador Jesus Cristo Ele se entregou por nós Para nos resgatar de toda maldade E purificar para si um povo Que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem Palavra do Senhor Graças a Deus Evangelho Por meio de Jesus Deus entra na história da humanidade Para dela fazer parte Fiquemos todos de pé Para aclamar o Santo Evangelho cantando Meu Deus me fala sempre Aonde eu estiver Sua palavra tem amor E o que ela diz me faz feliz A palavra do Senhor Vem sentindo Eu vou ouvir a palavra do Senhor Eu vou ouvir a palavra do Senhor O Senhor seja convosco Ele está no meio de nós Aclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória ao Senhor Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto Ordenando o recenseamento de toda a terra Este primeiro recenseamento foi feito Quando o querido governador da Síria Todos iam registrar-se Cada um na sua cidade natal Por ser da família e descendência de Davi José subiu da cidade de Nazaré Na Galiléia Até a cidade de Davi Chamada Belém na Judéia Para registrar-se com Maria Sua esposa que estava grávida Enquanto estava em Belém Completaram as reunias para o parto E Maria deu a luz O seu filho pro Nigérito Ela o enfaixou E o colocou na manjedoura Pois não havia lugar para eles Na hospedaria Naquela região havia pastores Que passavam a noite nos campos Tomando conta do seu rebanho Um anjo do Senhor apareceu aos pastores A glória do Senhor os envolveu em luz E eles ficaram com muito medo O anjo porém disse aos pastores Não tenhais medo Eu vos anuncio uma grande alegria Que será para todo o povo Hoje na cidade de Davi Nasceu para vós o Salvador Que é o Cristo Senhor Isto você virá de sinal Encontrarei um recém-nascido Envolvido em faixas E deitado numa manjedoura E de repente juntou-se ao anjo Uma multidão da porta celeste Cantava louvores E de repente juntou-se ao anjo 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 Glória ao Senhor Graças Há duas festas, duas celebrações que por mais que eu prepare a homenia quando chega na hora eu não sei o que dizer porque me parece que fala por si mesmo é o dia das mães e o dia de Natal a festa mesmo já diz tudo está tudo dito preparado, repetido entrou interiorizado me cito um pouco como aquele aluno da universidade que teve que render o exame antes que era justo antes das férias e como as perguntas eram difíceis ele escreveu estas perguntas só Deus sabe responder Feliz Natal, muito forte o professor corrigiu e escreveu para Deus 10 para você 0 feliz ano novo eu espero ganhar um pouco mais de 0 mas Deus 10 para Deus 10 porque Deus deu tudo de si mesmo ele deu o seu próprio filho para a nossa salvação eu não sei que pode passar neste momento no coração de vocês certamente alguns neste Natal estão tristes ou porque estão longe dos seus seres queridos saudáveis gostaria de passar estas festas junto com gente que não pode estar aqui neste momento outros porque tem alguns doentes na família outros porque tem perda talvez faleceu algum hoje faleceu o irmão do Darcy aquele que cuida da nossa igreja de um copal um acidente tantas coisas podem passar no coração de cada um de nós mas apesar de tudo é Natal e Natal nos regrosijamos porque é a maior prova de que Deus nos ama Deus está conosco todos nós acreditamos em Deus houve uma pesquisa feito aqui nos Estados Unidos há poucos anos ele diz que 94% dos americanos acreditam em Deus o cuida da questão o centro da questão é a certeza de que se Deus se preocupa por nós que Deus existe acreditamos que está ele preocupado por nós que interesse teria Deus por nós quanto nós e os nossos problemas podemos interessar a Deus Natal é a prova de que sim Deus se ocupa conosco por isso veio por isso encarnou-se e fez-se um de nós veio ao nosso encontro para nos resgatar para darmos uma mão para abrirmos o caminho da felicidade e ele assumiu as nossas dores as nossas fraquezas resgatou-nos dos pecados e da morte e nos introduz introduz na vida eterna seria como a história do animal selvagem que tinha medo do ser humano até que alguém pegou esse animal o levou para sua casa e aconteceu uma vida muito melhor antes nós tínhamos medo de Deus nos escondíamos de Deus porque Deus estava muito longe Deus vivia por em cima dos céus e castigava no Natal Deus nos Jesus nos aproximou de Deus porque Ele se aproximou de nós Ele fez uma ponte entre Deus e a humanidade quando nós olhamos parece imagem bonita nesse presente estamos vendo algo singelo algo simples mas ao mesmo tempo misterioso extraordinário estamos olhando a Deus mesmo que entrou na nossa história entrou na nossa vida Ele veio abraçar nos carinhosamente e agora Ele faz parte da nossa vida faz parte da nossa história faz parte do nosso tempo santificou a nossa história santificou o nosso tempo tudo a partir da encarnação de Deus tudo tornou-se sagrado a pessoa humana tornou-se sagrada sim temos a certeza de que Deus está interessado por nós por nossos problemas então mesmo que tenhamos motivos para estar tristes não podemos deixar de renovar a nossa esperança o nosso gozo com o Senhor para o cristão não deveria haver Natal triste porque antes mesmo de celebrar a festa na família as amizades a comida os presentes celebramos a salvação de Deus e Ele veio para salvar a todos nós e a cada um de nós e este é o motivo da festa de Natal nossa sociedade nos últimos tempos está celebrando uma extraordinária revolução científica a informática nos aproximou a todos tornou o mundo uma aldeia global e por isso alguns se perguntam ainda tem necessidade de um salvador? ainda precisamos de alguém que nos salva depois de tudo isso que já nós conseguimos? infelizmente nenhum evento científico nem a ciência nem a política nem mesmo a teologia podem explicar tudo na nossa vida muito menos conseguem responder aos anseios mais profundos do coração humano por isso as palavras de São Agostinho sempre devem estar presentes os nossos corações não descansam até que não repousam repousam em ti Senhor o progresso é benéfico mas arriscado quando nos faz prescindir de Deus vemos que na medida em que nos afastamos de Deus isto acontecia muito no antigo testamento e a vida repete constantemente cresce a crueldade a violência as guerras a corrupção a desonestidade nenhum ser humano pode salvar outro ser humano precisamos do salvador sim só Jesus pode nos salvar e quando um se converte a Jesus deixa os vícios as infidelidades os roubos e começa a vida nova Jesus é o salvador qual é a função do salvador? o salvador vem de salvos saúde vem dar saúde vida nova mas esperança é justiça perdão amor orgulhoso tudo isso que nós desejamos nesses dias uns aos outros especialmente certeza de vida eterna Deus está adentro do nosso entendimento mas o Natal nos dá a segurança de que Deus está no meio de nós Deus é Emmanuel Deus conosco toda situação humana fica pequena diante dessa extraordinária dessa misteriosa realidade querido irmão querida irmã esta noite santa acolhe Jesus no teu coração como teu salvador e toda certeza toda tristeza todo sofrimento terá sentido e teu coração se encherá de gozo no Senhor então podemos dizer parimosamente um a outro feliz Natal quando tiver para professar a nossa fé venho em Deus fala em todo poderoso vida a dor céu e a terra em Jesus Cristo usa seu fim nosso Senhor qual foi nos feliz o Espírito Santo nasceu de Maria a vir a vencer sobre os poderes de gozo milagre foi crucificado por misericordado desceu ao inferno ao terceiro dia ressurgiu fortes subiu ao céu subiu ao céu e está sentado a morte reita de Deus em todo poderoso não te admira julgar os inimigos fortes rei do Espírito Santo na santa em rei da porta na glória do santo na remissão dos pecados na respeito da carne na vida e na vida amém na hora em que a boa nova anunciada pelos anjos leva a alegria a todas as comunidades que estamos rezemos pela humanidade dizendo vinde salvar-nos Senhor princípio da paz abençoa e protege a nossa igreja e seus ministros hoje pedimos vinde salvar-nos ó Senhor princípio da paz tornai-nos todos instrumentos de vossa paz e de vosso amor os pedimos vinde salvar-nos ó Senhor princípio da paz dá esperança e otimismo aos desanimados e tristes os pedimos vinde salvar-nos ó Senhor princípio da paz levrai o mundo das guerras e das maldades do medo e do egoísmo nós vos pedimos vinde salvar-nos ó Senhor princípio da paz fazei que as mestres natalinas nos tornem mais amigos e irmãos os pedimos vinde salvar-nos ó Senhor princípio da paz livrai das drogas os jovens de nossa comunidade e os jovens do mundo inteiro os pedimos vinde salvar-nos ó Senhor ó Deus com a força do vosso Espírito tornai-nos pessoas novas para que levemos a boa nova a humanidade por Cristo nosso Senhor preparação das oferendas Cristo que nasce pobre em Belém está entre nós com Maria e os pastores reconheçamos e adoremos nosso Senhor junto com o pão e o vinho passamos a nossa oferta dando glória a Deus cantando salve a Jesus amém virgem oferente sem igual pai apresenta ao pai meu veneno luz que chegou no Natal e junta a sua cruz quando Deus porém lhe dá-te em vez sim Ele te salvou mas ofereceste por nós tudo da fé nós vamos derrubar neste sacrifício de Jesus amor morte morte e ressurreição vida que brotou de poder para a cruz lhe dá-te lhe dá-te lhe dá-te O Pai caralho a Deus É fazer a oferta do próprio coração O Pai caralho a Deus O Pai apresenta ao Pai Teu menino luz que chegou no Natal Que julga a sua cruz Quando Deus morrer, se encargar e ver Sim, Ele te salvou Mas oferecesse o nosso fruto da fé Nós vamos renovar Neste sacrifício de Jesus Morte e ressurreição Morte e ressurreição Morte e ressurreição Morte e ressurreição É fazer a oferta do próprio coração Morte e ressurreição Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, Senhor, nós vamos desistir, para que o nosso irmão, para que o nosso Senhor seja aceito por Deus. Acolhei, ó Deus, a oferenda da festa de hoje, na qual o céu e a terra trocam os seus danos e dai-nos participar da divindade daquele que uniu a vós a nossa humanidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. A verdade justa e necessária é nosso dever e salvação, darmos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso. No mistério da encarnação do vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós. E reconhecendo a Jesus como Deus visível a nossos olhos, aprendemos a amar dele a divindade que não vemos. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concederam, concederam-nos também a nós, associarmos a seus louvores, cantando a malvore. Concederam, concederam-nos também a nossa glória brilhante, os santos proclamam vossa glória. Concederam, concederam-nos também a nossa glória brilhante, os santos proclamam vossa glória. Concederam, concederam-nos também a nossa glória brilhante, os santos proclamam vossa glória brilhante, os santos proclamam vossa glória brilhante, os santos proclamam vossa glória brilhante. Concederam, concederam-nos também a nossa glória brilhante, os santos proclamam vossa glória brilhante, os santos proclamam vossa glória brilhante. Concederam, concederam-nos também a nossa glória brilhante, os santos proclamam vossa glória brilhante, os santos proclamam vossa glória brilhante. Concederam-nos também a nossa glória brilhante, os santos proclamam vossa glória brilhante, os santos proclamam vossa glória brilhante. Concederam-nos também a nossa glória brilhante.